Receita de hoje, um risoto de cogumelos. Receita inédita aqui no canal que vocês muito me pediram. Não esqueçam de avisar os amigos que já tem vídeo novo no ar. Vamos comer? Pra fazer esse risoto, eu vou usar o trio de cogumelos da Uniago. Vou colocar todos eles em uma peneira. E dar uma lavadinha. Esse aqui é o shiitake. E também tem o cogumelo porcine. Agora é só dar uma passadinha embaixo da torneira. E vou colocar eles nesse bowl com água quente. Pra hidratar por uns 20 minutinhos. Também vou precisar hidratar essas castanhas de caju. Que vão deixar o nosso risoto ainda mais cremoso. Eu vou fazer um molho branco com essa castanha de caju. Vou colocar em um vidro com água bem quente. Essa castanha de caju é orgânica e sem sal. É da Uniagro. Agora eu vou deixar ambos descansando um tempinho. A castanha tá hidratando. A gente vai bater lá no liquidificador depois. E os cogumelos também estão hidratando aqui. Lembrem de não jogar fora a água do cogumelo. A gente vai usar pra ajudar a cozinhar o risoto. Enquanto isso eu vou cortar minha cebola e um alho. Se vocês quiserem usar alho poró, também podem, tá? Tô usando um dente de alho bem grande. E uma cebola média. Eu vou aquecer uma frigideira. Colocar bastante azeite de oliva. Eu tô usando esse azeite de oliva extra virgem da Uniagro. Enquanto eu vou fritando a cebola e o alho, até que eles fiquem bem douradinhos. Eu vou escorrer a água dessa castanha de caju. E então cobrir com água até a superfície dela. Vai ser mais ou menos a mesma quantidade de água pra quantidade de castanha de caju. Então eu vou colocar no liquidificador. Lembrando que a gente precisa descartar a água em que ela ficou hidratando. E bater bem até a mistura ficar super homogênea. Agora eu vou voltar pra minha panela. Tá queimando a cebola. E colocar os cogumelos que já estão hidratados. Agora eu vou refogar bem. Então colocar o arroz. Tô usando aqui o arroz arbóreo, que é perfeito pra fazer risoto. À medida que esse risoto for precisando de água, é só adicionar a água que hidratou os cogumelos. E se faltar, você vai sentindo aos pouquinhos. Só colocar água quente. Mas se você tiver feito um bom caldo, daí vai ficar melhor ainda essa receita. Mistura devagarinho, vai aos poucos. Tem que misturar delicadamente o risoto, pros grãos não quebrarem e aquele amido começar a soltar. Ele vai ajudar a dar uma boa engrossada no nosso risoto. Então é só temperar com pimenta preta, sal e o temperinho que vocês preferirem. Eu gosto de colocar noz moscada sempre que eu uso cogumelos. Pra finalizar, eu vou colocar esse creme de castanha de caju. Vai dar um brilho, uma cremosidade toda especial pro nosso risoto. Ah, lembrando que o arroz do risoto, ele precisa estar al dente. Se cozinhar demais e vocês desligarem o fogo, quando for pra mesa, ele vai continuar cozinhando. E daí a textura vai ficar meio pegajosa. Não esqueçam disso, é uma dica bem importante. Prontinho o nosso risoto de cogumelos, que tá muito bonito. Bem cremoso. Vocês notaram que eu não coloquei manteiga no final? Então, como eu coloquei a gordura da castanha de caju naquele creme maravilhoso, eu preciso colocar manteiga. Ele já tá super brilhoso. Hora de servir. Ah, e não esqueçam de se inscreverem no canal, ativarem o sininho e avisarem os amigos que tem vídeo novo no ar. Quando fizerem, lembrem de mandar foto pra mim lá no Instagram, arroba-seana-creva, que pode chorar. Ah, e não esqueçam de se inscrever. E aí E aí E aí E aí E aí